Música Gente, olhem quem é que tá aqui comigo A Joyce Que eu sei que vocês adoram Que eu também adoro Da Estofaria Venturini Acho que o Feminíssima não vive sem a Estofaria Venturini E acho que a Estofaria Venturini não vive sem a Feminíssima Joyce, olhem a Nala, gente Ela gosta da Joyce E hoje ela tá comigo na gravação E eu e a Joyce Hoje temos uma novidade pra vocês Da Estofaria Venturini Que a Estofaria Venturini É super competente, todo mundo já sabe Que faz um trabalho maravilhoso Todo mundo já sabe Mas que faz uma berger vira cama E ninguém sabe, né? Ninguém sabe Isso é uma invenção da Estofaria Venturini É uma invenção da Estofaria Venturini Pois uma cliente chegou lá na loja Eles que queriam uma berger E também cama Que a irmã dela pudesse ir na casa dela E poder ter esse espaço na sala Então vamos construir uma pra ela Gente, assim, a gente não pôde mostrar a berger ao vivo Porque ela já foi pra casa da cliente Mas vocês estão vendo fotos E ela realmente fica perfeita Fica perfeita Tu não disse que ela vira uma cama de solteiro Não disse que ela vira uma cama de solteiro E é uma excelente opção, não é, Joyce? Porque hoje em dia os apartamentos cada vez tem menos espaço Tem E se a gente, e todo mundo gosta de ter uma berger Pra ver sua televisão Pra leitura E tu tem uma berger E tu ter ela também como uma cama É perfeito É perfeito Porque tu vai usar ela de vários modos do teu espaço, né? Claro Chegou uma visita, não tem problema Tem o socorro que é berger E, Joyce, esse tipo de projeto que vocês fazem São projetos que vocês fazem quando as pessoas encomendam E aí você não tem a pronta entrega Não Quanto tempo pra entrega dessa... 20 dias 20 dias E ela é feita, gente, desde o início, tá? Ela é feita... O projeto é todo feito pelo Claudio Que é esposo da Joyce Que é uma pessoa muito competente no que faz Ele inventa e faz Não é? E é toda feita desde o início até o final Você recebe ela pronta em 20 dias Ia ser um belo presente de Natal, né? Vai ser pra várias clientes Pra várias clientes Então a agenda está aberta da Estofaria Venturini Pra você encomendar a sua berger cama Que é um luxo E ela precisa ser em couro Ou ela pode ser também em tecido? Pode ser em tecido, pode ser em couro Pode ser em água bloco, pode ser em água tec Qual tipo de ideia a pessoa quer, né? Não, e o bacana, gente É que na Estofaria Venturini A gente não precisa ir atrás do tecido Eles têm o tecido pra gente escolher Você recebe tudo A gente recebe o produto pronto E com a certeza, assim, ó De que tá recebendo um produto de altíssima qualidade Isso aí Não é? A Estofaria Venturini tem dois endereços Um no nosso litoral Na Avenida Paraguaçu Qual é o número? 807 Zona 9 E a loja fica aberta toda semana Todos os dias Final de semana também Final de semana E aqui em Porto Alegre É na Miguel Tostes Entre a Vasco da Gama E a Casimiro de Abreu À direita de quem desce a Miguel Tostes E assim, ó A Estofaria Venturini tem também muitas peças à pronta entrega Além de alguns móveis e antiguidades também Tem, também E espelhos Ah, vários espelhos Vários tamanhos agora É, não é? É isso aí, gente Então nós esperamos todo mundo Agora é a hora de renovar os móveis Pra gente começar 2020 com o pé direito E a casa linda Tanto a casa da praia Como a casa aqui de Porto Alegre E se você quiser encomendar a sua Berger Cama Que é uma exclusividade Estofaria Venturini Ninguém tem É só ligar pra Joyce Que ela vai até você E combina tudinho É isso aí, Joyce Adorei te ter aqui comigo de novo Ela sabe o quanto eu adoro ela E a gente volta semana que vem Com mais Estofaria Venturini pra vocês